Bem-vindos de novo! Vamos resolver mais uns problemas de jogos de ângulos. Espero que isto vos torne peritos em jogos de ângulos. Vamos começar. Voltei a desenhar esta estrela. Suponhamos que sabíamos as medidas das amplitudes dos seguintes ângulos. A amplitude deste ângulo mede 41 graus. A amplitude deste mede 113 graus. E deste mede 101 graus. O que temos de determinar o objetivo deste jogo é a medida da amplitude deste ângulo. E, como sempre, desafio-vos a tentarem sozinhos. Pausem o vídeo e tentem resolver o problema. Se bloquearem, ponham o vídeo a correr novamente e eu dou-vos a solução. Pausem-no agora. Ok. Entretanto, vou explicar como isto se faz. Vejamos. Sabemos este, este e este. E temos de determinar este ângulo. Como podemos fazê-lo? Quais são as estratégias possíveis? Se soubéssemos este ângulo, poderíamos dizer que eram suplementares. Mas este ângulo também é difícil de determinar. Mas este faz parte deste triângulo, certo? Então, se conseguirmos determinar estes dois ângulos, os que estão a verde, conseguiremos também determinar este, o castanho, que é o objetivo do exercício. Este também pode ser um bom momento para pausarem o vídeo. Acabei de vos dar uma pista. Vamos lá ver. Este ângulo verde é suplementar em relação a este. Isso significa que a soma dos dois dá um ângulo raso, que mede 180 graus. Isso é óbvio, porque estão na mesma linha. Se este mede 101 graus, este terá 79, porque juntos totalizam 180 graus. Este mede 79. Como podemos determinar a medida de amplitude deste ângulo? Parece ter sido largado aqui a um canto. Temos de ver se faz parte de algum triângulo. Já sabemos que faz parte deste. Mas isto não ajuda, porque não sabemos quanto mede este ângulo. Aliás, este é o objetivo do exercício. De que outros triângulos faz parte? Faz parte deste triângulo aqui. Por isso é que gosto destes problemas com estrelas. Tem montes de triângulos que podem não parecer óbvios à primeira vista. Mas quanto mais olharmos, melhor vemos estes triângulos todos. Faz parte deste triângulo e também faz parte deste triângulo. E vou desenhar este triângulo com outra cor, porque acho que vão perceber logo que este já vai ser-nos útil. Faz parte deste triângulo. Já está. Temos este triângulo. Sabemos dois dos seus ângulos. Claro, sabemos este ângulo e sabemos este ângulo. E, portanto, sabemos que a medida de amplitude deste ângulo, mais 113, mais 41, dá 180 graus. Porque são os três ângulos de um triângulo. Vou chamar V à medida deste ângulo. V de verde. Vou mudar a... Chamemos-lhe V de verde. Sabemos que V mais 113 graus, que é este aqui, mais 41. Lembrem-se, estamos a analisar este triângulo. Esta é a parte mais difícil. Lembrar-nos do triângulo que estamos a analisar. Será igual a 180 graus. A somar é que me engano sempre. Então, V é igual a 26 graus. Subtraí, 154, 180. 26 graus. Estamos quase lá. Já determinamos V. Já sabemos quanto mede a amplitude deste ângulo verde. Agora, só temos de determinar este. Fazem todos parte deste triângulo menor. Deste triângulo menor. Chamemos X à nossa incógnita. X mais V, que mede 26 graus, como acabámos de ver, mais a medida deste ângulo, 79. Conseguimos calculá-la por ser suplementar deste ângulo. Será igual a 180 graus. X mais 105 é igual a 180. Então, X é igual a 75 graus. Se não me enganei nas adições e subtrações. 75 graus. Já está. Vamos resolver outro problema destes. Estes problemas foram todos concebidos na página da Khan Academy de forma dinâmica pelo computador. O criador deste software deve ser um gênio. Bom, mas voltemos aos problemas. Limpar, inverter cores, vou desenhar mais. Serão desenhos simples. Basicamente, dois triângulos juntos. Assim. Agora, traço outra linha. Assim. Faço outra assim. E acho que já acabei o desenho. Pronto. Já está. Vejamos o que sabemos acerca deste triângulo e o que temos de descobrir. Vou dizer-vos que a amplitude deste ângulo, este ângulo grande, mede 86 graus. Também sabemos que a amplitude deste ângulo mede 28 graus. E sabemos ainda que a amplitude deste ângulo mede 122 graus. E o nosso objetivo, a nossa missão nesta ronda, é determinar a medida da amplitude deste ângulo. Talvez possamos fazê-lo... Vou mudar de cor. Talvez possamos fazê-lo de duas maneiras diferentes. Uma das formas consiste em determinar a medida deste ângulo verde. Depois, basta subtraí-lo a 86 para obtermos a resposta. Este é fácil, certo? Já sabemos a medida de dois dos ângulos deste triângulo. Portanto, podemos determiná-lo. Vamos chamar-lhe y. y mais 122 mais 28 graus é igual a 180. Então, y mais 150 é igual a 180. Isso quer dizer que y é igual a 30 graus. Isto é igual a 30 graus. Se este mede 30 graus e este ângulo grande mede 86, o nosso objetivo, que demos o nome de x, será igual ao ângulo grande, 86, menos este que acabámos de determinar, menos 30. Então, x será igual a 56 graus. Feito. Era um problema muito fácil de resolver. Vejamos se era possível chegar a esta conclusão de uma outra maneira. Bom, podíamos dizer, em vez de fazermos assim, vamos esquecer que resolvemos o problema desta maneira. Podíamos dizer que este ângulo é suplementar deste, que mede 122 graus. Juntos formam um ângulo raso que mede 180 graus. Isto mais 122 dá 180. Isto quer dizer que este mede 58 graus. Certo? Já determinámos este. Se conseguirmos fazer o mesmo com este, podemos usar este triângulo. Como podemos determinar a medida de amplitude deste ângulo? Podemos analisar este triângulo grande. Já sabemos as medidas deste ângulo e deste ângulo. Então, já podemos determinar a medida deste. Chamemos-lhe z. Sabemos que z mais a medida deste ângulo, mais 28, mais a medida deste ângulo grande, mais 86, é igual a 180. Então, z mais... Quanto é isto? 106... 114... é igual a 180. Sendo assim, z é igual a 66 graus. Não sei se estou a fazer bem as contas, mas esperemos que sim. z é igual a 66. z é 66 graus e este ângulo mede 58. Agora, já podemos usar este triângulo para calcular a medida deste ângulo, o nosso x. x mais 66 mais 58 é igual a 180. Comece a achar que me enganei a somar. Desta vez, x é igual a... Vejamos. 66 mais 58 é 110, mais 14 é 180 menos 124. Assim, x é igual a 56 graus. Boa, acertei. Estava a olhar para aqui e isto parecia-me 50, mas é 56. 86 menos 30. x é, novamente, igual a 56 graus. Resolvemos o problema de duas formas diferentes. Era isso que vos queria mostrar. Não existe apenas uma forma de resolver isto. Desde que cheguemos ao resultado, resolvemos-o de duas maneiras. E eu não me enganei nas adições e subtrações e obtivemos exatamente o mesmo resultado. Espero que tenham achado o jogo de ângulos divertido e o joguem com os vossos amigos. Até à próxima!